Salve galera, salve aqui, aqui falando e eu estou aqui com mais de vocês galera, o seguinte é o nosso terceiro episódio da nossa série de Code Fear E bom cara, comecei aqui no loadinho de novo porque depois de um save sempre acontece aquele negócio E eu fiquei com medo de acontecer de novo e eu ter que acabar perdendo alguma coisa importante Ai bosta, tem um zumbi aqui, zumbi não, tem um bicho escroto Toma Morreu? Não, agora morreu Pronto Pronto, beleza Cara, esses bichos aqui que ficam no chão É chato mano, e sem contar que a mira do jogo é bem complexa né cara, é bem difícil de encontrar um ponto bom pra matar os bichos Então ok, a gente tem que encontrar, de acordo com o último episódio O Convés inundado né Convés inundado Se eu não me engano é lá onde que a gente toma uns choques muito loucos né A gente tem que ir pra lá Eu acho É, acho que é lá mesmo cara, acho que é lá Então vamos tentar encontrar o lugar Ah é, aqui embaixo ó Não é tão difícil encontrar ele não Tá bom, vamos descer E... bom cara, estamos aqui né, terceiro episódio Code of Fear Tô gostando bastante do jogo, não sei se ele vai ser um jogo longo Ahn... não sei se vai ter chefe E essas coisas Mas além disso eu tô gostando de jogar o jogo cara Tá sendo bem divertido Tá bom, deu choquinho aqui já Ok, corre, 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 corre Beleza, vamos subir aqui Ó, eu tenho que encontrar os polvos no Convés inferior em um dado Convés inferior Onde é que a gente tá? Calma aí Câmera figurífica A outra Onde que a gente tá mano? Porão de peixe Tá, não é aqui mano Tenho quase certeza que não é aqui mesmo Tá, vamos correr agora Vamos sair daqui E não dá pra gente abrir essas portas cara Porque... É... a água tá fazendo muita pressão na porta Então a gente não consegue abrir Entendeu? Então a gente tem que... Calma, a gente tem que ir na onde mesmo? Convés inferior A gente tá no Convés principal Aqui a gente não consegue abrir Beleza, só abre pelo outro lado Vamos sair daqui então cara E... Pro Convés inferior Eu sei onde é? Não, mas... Eu tenho certeza de que não é aqui Deve ser lá pra trás né Inferior e tal, sei lá Ok Vamos sair daqui Vou subir a escadinha E se bem que se a gente encontrasse alguma... Algum kit aqui não seria ruim não hein Nossa vida não tá tão boa assim Ainda mais porque... Cara Esses bichos aí Vêm pra cima da gente e... Às vezes a mira parece que tá contra... Contra a gente também E fica tudo bugado Eu não consigo matar os caras também Tá tudo contra eu véi Tá tudo contra eu Tadinho de mim Chuveiro Você já vinha aqui? Ah, já vinha sim Eu não tinha um cara caidão no chão né Que tava... Sem uma parte da cabeça Mas tava vivo ainda Acho que é aqui mesmo né É aqui mesmo ó Opa Tem alguma coisa aqui Munição para pistola Beleza Beleza Armou Ainda bem que eu voltei Tá Vamos sair daqui e... Tentar encontrar o Converse inferior Eu não lembro né Onde que é Na verdade eu não faço a menor ideia de onde seja Só que... A gente tem que encontrar De qualquer jeito Deixa eu vim aqui rapidinho Não temos nada de objeto Encontrou seu povo É A gente não tem muito o que fazer não É só... Ir até o Converse inferior então O que que tá escrito aqui? O alojamento do Capitão Fechado Muito bom Vamos sair daqui Aqui é o que? O alojamento da tripulação Tá, a gente veio daqui né Ok Aqui é onde fica a cozinha Então é pra cá Não, pera Pra cá Não é... Não, não é aqui Mas... Talvez a gente consiga Ir pra onde a gente quer Por aqui né Eu espero Cara, eu espero Ah é pra cá mesmo Não, não é aqui 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 Vamos lá. Mano, eu tava achando que era aqui, velho. Que a gente tinha que fazer alguma coisa. Esse toque não é pra cá. Calma aí. Mano, tem que ser pra cá, velho. Eu acho. Eu espero que seja, na verdade. Dormitório também não é pra cá. Lá pra cima também não é, porque não tem outra porta, né? Opa, calma aí. Aqui será que abre? Ah, que abre? O que tem aqui? Que eu não lembro. Ah, tá. Eu sei o que tem aqui. Na verdade não vai ter nada. É, só vai ter um cara pichar o saco aqui. Toma. Não tem nada. Os caras não me dão mais munição que nem antes. Ah, sai fora. Ah, sai fora. Pronto. Eu tenho que controlar o confésio inferior, cara. Mas não sei o que que é isso, não. Eu sei, mas não sei onde fica, na verdade. Eu tava pensando que seria aqui o lugar certo. Mas eu acho que a gente vai ter que dar uma volta imensa pra chegar lá. Calma aí. Pra cá eu já vim, né? Na verdade eu tô achando... Que isso? Levanta, 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 levanta. Caraca, eu levei uma na busanfa aqui, mano. Ó. Ali não é. A gente veio dali. Aqui em cima também não é. Então só pode ser pra cá, cara. Aqui no estoque. Que a gente pode, talvez, pegar um caminho alternativo por aqui. Agora, o problema... O problema é achar o caminho, né? Porque se eu não me engano, esse negócio de confésio inferior... Deve ser lá onde a gente começou o jogo, tá ligado? Eu acho. E por ser inferior, talvez não seja na parte de cima, né? Eu não sei se inferior ele quer dizer na parte de trás ou na parte de baixo. Mas eu acho que é nas duas coisas que eu falei. Que é na parte de baixo e atrás. Tem alguém aqui? Não. Tá, eu não vim pra cá, né? Ah, moleque. Acho que é... Ah, boa. Beleza. A onda já veio. Vamos correr. Ai, corre, 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 corre. Vai, 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 vai. Vamos lá, mano. Corre. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Abertura Abertura Mãe, o joguinho aqui não é fácil não, viu Nossa senhora Ah, mentira Nossa, que susto Achei que tinha travado o jogo, mano Cadê o... Ah, tá um aqui já, né Ok Ah, vamos salvar, vai. Belezinha. Agora a gente entra aqui dentro e eu não boto muita fé aqui. Ah, é aqui mesmo. Oh, my calla. E que passe-t-e aqui , colonel? Um, você não foi realmente acharada. Eu lhe problemarei aqui. Lhe estava pronto. O que é she? A gente tem que fazer o nome para a propriedade do TGG, mas é esse tchididio do capítulo do Capitão, como o Lube Benzenski, que se planta em casa dentro da loja chamada de água fria. Mas antes... Precionei essa! Experimentalmente. Está respeitada por terminação que nos aliboros discutiram. Vamos ao trabalho. Elevemos mais peso! Ok. Mano, a única coisa que dá um desânimo aqui é a cutscene, né, cara? Que pena que fica travando, velho. Que raiva que dá. Mas aqui, a gente tem que encontrar então a Ana. Sai fora, vai. Babaca. Beleza, vamos pegar aqui então esse negócio aqui. O Diário de Yusubov. Tá. Ahn, bom, tão ligado já, né? Quem quiser ler. Eu tô passando rapidinho assim, cara, porque quando a carta é grande fica... Nossa, a carta é muito grande mesmo. Aí. Boa. Tem mais alguma... Uou. Arpão. Ok, é só isso? Nada. Tá bom. Então aqui era o convés superior, cara. Nunca eu ia imaginar. Missão. Tá. Libertiana. Eu tenho que encontrar a porta para o convés traseiro. É onde encontrar a Ana. E os povos trancaram a Ana em um dos porões do convés principal. Convés principal, eu sei onde que fica isso, eu acho. Convés principal, mano. Não é tão longe daqui, não. Eu acho que não é tão longe. Eu me lembro dele. Nossa, o problema, cara. De verdade, o mesmo é que não tem mapa, cara. Mãe de Deus, Bennett. Você não acreditaria o que eu só vi. É fácil, cara. Eu ouvi tudo. Você precisa ir encontrar o Capitão Lubensky. Pronto. Mas essa garota, Ana. É provavelmente só algum russuco que o Yusupov tinha na porta. Vá encontrar o Capitão antes que o tubo você está no capsaizou. O que é que você está no capsaizou, Ana? Eu gostaria de você. Hansen, eu estou tentando manter você vivo aqui. E eu vou manter ela vivo. Hansen, fora. E agora? Ah, a gente tem que encontrar a Ana de qualquer jeito. É porque ele falou que a gente tem que encontrar um tal de... Sei lá quem aí. Tá, aqui eu não tenho o código de jeito nenhum ainda, né? Ah! 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 O que é isso? Nossa senhora, velho Tá, vamos testar então o arpão Já que a gente acabou de pegar ele Vamos acabar testando então também Também Também, também Que isso? Ué Ah, isso aqui é só pra atrasar eles? Ah, velho, achei que Pô, mano Sai fora, não vai desvio não Achei que isso aqui matava Sai fora Cadê? Toma essa Ok Pelo menos ele tinha Vido aqui no Cubicho, né Então, ok Vamos descer então, cara E aqui a gente Vai pra Não sei Mas eu não sabia que a gente conseguiu Iria conseguir abrir aquela porta ali Será que eu tenho que ir direto no No Onde a gente coloca o código? Porque eu tava entrando na porta, né? Deixa eu voltar rapidinho Que eu agora quero testar essa teoria aí Porque eu acho que Eu fiz errado, mano Eu tinha que ter Examinado Onde coloca o código, né? Então vamos lá Vira pra cá Entra aqui Caso contrário, mano A gente só volta, né? Só precisa voltar Mas eu acho que as duas portas vão dar pro mesmo lugar Tipo, de qualquer forma a gente vai Ir pro mesmo lugar, sabe? Vamos ver É, nada a ver então Nada a ver o que eu falei Beleza Mas ainda a parte de Da gente entrar pro mesmo lugar Acabar encontrando o mesmo Mesmo jeito de Ir pra um certo lugar, sabe? Acho que acabei me confundindo mais ainda, né? Mas vocês entenderam Eu acho que as duas portas vão pro mesmo lugar Porque tão tudo um do lado da outra, né? Então Sei lá Não sei Ainda mais que é um navio, né? Tudo Tudo conectado Tá ligado? Então, beleza Vamos ver o que a gente vai encontrar pra cá agora Ó, tem um item piscando ali já Que eu já vi Talvez tenha Ó, a sala do motor ali pra frente Ok Um curativo, beleza Aqui deve ter algum inimigo, hein? Trancada pelo outro lado, ok Aqui é o que? Sala de controle da bomba? Sala de controle Mas, tipo, é bomba, bomba Tipo, boom, tá ligado? É bomba Bomba Da motor, sei lá Ok Sala de Propulsão O que será que a gente vai encontrar aqui? Trancada pelo outro lado, ok Vamos vir pra cá, então Ahn Eu tenho mais alguma coisa pra cá Acho que não Vamos descer, então Tomar cuidado, né? Com os caras Caso apareça alguém Aqui é o que? Sala de propulsão Ah, mesma sala, pô Tenho que encontrar um cartão magnético Ahn 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 O que é isso? 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 Não é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não temremos em meu vídeo Valeu! Fui!